Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de onde estamos para o Zambulante. Hoje temos aqui o Luís. Olá Luís. A maneira como nós acabamos de nos conhecer foi engraçada. O Luís estava ao meio de uma viagem de moto por Portugal e estava a descansar na praia da Falésia e eu andava a fazer, a tentar também viver a minha vida e andava a vender livros na praia e acabei por vender aqui um livro a este rapaz. Luís, na altura eu lembro-me que tu me dissestes que já tinhas dado duas voltas ao mundo, assim, uma cena. Isso já foi há alguns anos, não sei se... Não sei se disse isso. Diz? Não sei se disse isso. Ok, mas seja como for, pá, contávamos a dizer lá um bocadinho... Memória seletiva. Memória seletiva, tipo, olhei para ti e este cara está em casa de que já deu duas voltas ao mundo. Não, pode ter sido isso. Deixa-me corrigir-te, eu não estava a descansar, eu estava a trabalhar. Eu estava na praia da Falésia e estava a... Eu estava fazendo uma coisa sobre praias, uma volta de moto a Portugal e estava a escrever sobre praias. Aliás, é um livro que está por aí, sim. E estava a tentar micar a praia da Falésia. Aquela coisa, praia ligada a Vila Moura, onde vão as miúdas e os latagões musculados a ressacar depois das noites e tal. Estava dessa de olhar para aquilo. Pós-noite de Vila Moura e tal. Estava assim nesse contexto. E, entretanto, curiosamente, alguém já me tinha falado de ti em Faro. Tu já tinhas, tu tinhas já tentado vender um livro a alguém em Faro. E disse assim, epá, um tipo vendeu-me, tentou vender-me um livro com uma história e tal. Ou tinhas vendido mesmo um livro. Ok, tinha conseguido. E acho que se não aparece alguém e diz assim, vende um livro e é aquele ali. Sim, sim, sim. E ponta para mim e diz assim, olha o tipo de livro. E eu chamei-te imediatamente. Foi aí que isso aconteceu. Eu à procura de histórias e aparece um tipo com um livro cheio de histórias. Ah, bá, e por acaso até a crónica que tu depois escrevestes sobre isso. E escrevi uma crónica no Expresso. Acabou por me ajudar também a vender mais alguns livros, obviamente, como deves imaginar. Tu trouxeste aqui o teu próprio livro. Um livro que, enfim, que não é, tem uma parte de imagem muito forte, que é do Alfred Cunha, que é um fotógrafo essencial da fotografia portuguesa. Uma pessoa com quem colaboras lá. Sim, foi uma pessoa com quem eu fiz a minha primeira grande reportagem fora de Portugal e a minha primeira reportagem impactante, que eu fiz em 91 na Roménia, com os miúdos que o Agir Michel Sesc tinha colocado em asilos para morrer, mas os miúdos não insistiam em não morrer. Mas por isso porque estavam... Porquê? Porque eram os doentes, eram os deformados, eram os miúdos com sida, havia sida naquela altura, porque havia... Tens anos de venda foi o pico. Tinham ido, os tipos que me iam estudar para a União Soviética, que se misturavam com os estudantes que vinham da África, dos países. Enfim, havia ali uma miúdos com sida. E então, esses miúdos, os dissidentes, os filhos dos dissidentes do regime tiveram colocados ali, em vários asilos, os miúdos com autismo e tal. Então, eram metidos entre três por cama e, enfim... Mas como é que tu chegas lá? Ah, tipo... Aquilo aí, vou com a Ami, em aliás. Esse livro é feito para comemorar os 30 anos da Ami e nós vamos com a Ami. A Ami teve um papel de nos colocar aí em conjunto, fomos lá. E foi uma experiência duríssima, duríssima. O Alfredo, eu lembro o Alfredo, que já era um repórter... O Alfredo foi o fotógrafo do 25 de Abril, aquelas imagens todas do Sol Gramai, aquelas imagens mais conhecidas, tendo a olhar para o objetivo, é o som do Alfredo. É um fotógrafo... Cada vez que eu vou com a calada, sempre fotografia dele, desde... As fotografias mais icónicas portuguesas, muitas delas são do Alfredo. É um tipo preto e branco, muito conhecido. Mas, e fui com ele, mas só para ter uma ideia, assim, isso é uma história do graças, essa história, essa história, porque essa história, esse tipo era o afegão, que estava na Praça da Alegria, um tipo que veio dos Estados Unidos português e depois o afegão acabou por morrer e nós encontrámos. O afegão havia estado a fumar? Sim, encontrámos e esse tipo aí estava a coisa que tinha servido no exército dos Estados Unidos, o português. Ok. Mas depois o tipo afegão acabou por morrer, misteriosamente, e nós encontrámos o português quando andámos a fazer uma coisa sem abrigo, andámos o português num abrigo. Ok, ok. O tipo, quando nos viu, entrou-me para a Noé porque dizia que, eu não matei, eu não matei. É sério, o gajo, tipo, a primeira coisa que ele pensou foi que vocês nascem atrás dele. Sim, é uma coisa bastante estranha. Que é uma coisa um bocado estranha de se dizer, não é? Tipo, ninguém falou, não é isso. Sim, 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 mas foi isso, foi isso mesmo, exatamente, não sei, o altamente bizarro. Bom, mas estamos aqui entre as histórias, não vou dizer-te as outras. Se para teres uma noção, o Alfredo para entrar nestes quartos, porque os quartos depois foi uma coisa bizarra, porque, entretanto, chegou uma energia francesa que começou a aquecer os quartos, porque era uma coisa que não, os quartos estavam vagelados e os miúdos estavam habituados a ter os quartos vagos. Os miúdos nunca tinham, nunca tinham sido pegados, então tinham as pernas em posição pré-natal. Sim, sim, o Alfredo. O Alfredo, sim, e mesmo os miúdos não eram altistas, imitavam os altistas, borravam-se da cama durante dias, ninguém mudava aquilo, então quando começam a aquecer os quartos, uma energia que começaram a aquecer os quartos, eles começam a morrer, porque as bactérias, as doenças começaram a proliferar. Do que eu mais lembro, quando vejo essas fotografias, é dos cheiros, cada quarto tinha um cheiro diferente, uns cheiros petretos horríveis. O Alfredo vomitava antes de entrar para tirar fotografias. Sério, antes de entrar eu vomitava, para vomitar lá dentro. E ao fim de uns dias comecei a interagir com as minhas, estava cheio de bichos. E como é que falavas a via de algum tratamento? Não, 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 que eu não vi nada. Não, não, não. Sei que foi bastante pesado para mim isso. Ficou-me assim, durante os tempos, bater mal. Houve duas reportagens da minha vida que me ficaram a ser agarradas assim, no tipo de espectro. Foi essa e foi agora uma recente aí também, que no Nigé, no Nigé, o Nigé é ali um país alguros acima da Nigéria, ninguém conhece muito bem porque foi parecido com o Nigé, Nigéria e tal, um país fechado, muito fechado, e cuja quase 30% da população é escrava. Ah, 30%. Mas é um tipo de escravatura que as pessoas tendem a não perceber, porque são, as pessoas são donas de outras pessoas, uma aldeia é dona de outra aldeia, e sempre assim foi. Passas por duas aldeias, não compreendes nada. Passas num jeep por uma aldeia, tens vezes duas aldeias, mas não compreendes essa relação que existe, mas uma aldeia é como se fosse gado da outra, e sempre foi assim. Portanto, os homens da aldeia podem ir buscar as mulheres daquela e usá-las e vou vê-las e... Como uma espécie de casta, não é? Sim, não, são donos mesmo. Sim, sim. E havia lá uma ONG que estava a tentar criar-me, a libertar, a tentar ver como é que conseguia, através da União Europeia que estava lá, libertar uma aldeia ou duas num teste de fazer aquela experiência. E essas fotografias estão aí, nessa aldeia, são essas fotografias que estão aí, sempre troco na Násia e para trás. Sim, sim. Aquela aldeia de baixo, tentaram, compraram a terra à aldeia de cima, compraram tudo, de maneira de tentar libertar aquela aldeia e fazer um projeto piloto de libertação de uma aldeia. E fizeram uma escolinha e tal, e as crianças estavam lá numa escola, com um professor e tal, que ia lá dar umas aulas. Portanto, eu, na minha ignorância, quer dizer, sem perceber bem, vamos lá ver a tal escola. Isso foi quando, desculpa? Foi em 2015. Ok. Entrei na escola, uma palhota com um quadro, e entrei, olhei para as crianças, tentei falar com elas em francês, e saí. Nada, tudo isto é uma... E depois fui ver as fotografias. Quando vi as fotografias, vi que as meninas estavam completamente aterrorizadas. Estavam a tapar... Meninas de 9, 10 anos estavam-se a tapar o peito, completamente aterrorizadas, porque a ideia delas é que eu estava ali para as levar. Isso foi uma coisa que me criou um impacto em mim, uma coisa... Estava ali com aquela boa vontade, bom dia, como estão, como é que te chamas, e tal, aquela coisa... Branco vai ver uma aldeia de pretos. Sim, sim. Aqui estou eu, aqui estou eu a ver-vos, está é? Tu de repente olhas para as fotografias e vês, deslocas o do outro, eu olhando a fotografia para um canto, e vês meninas com aquela coisa, completamente aterrorizadas com a ideia de que eu estou ali para as levar. E vês que elas são, ainda são um objeto, e continuaram a ser. Porquê? Porque a aldeia de Sigma chegou ali, tapou o buraco da água, e eles tiveram que impedir para ser outra vez escravo deles. E isto é um conceito que tu... Eu não falo disto ainda, que eu não consigo... Sim, é uma cena que, como tu deves saber, melhor que muitos, nós muitas vezes quando vivemos aqui um bocado no nosso dia-a-dia, acabamos por ter uma ideia um bocado errada acerca daquilo que realmente acontece por aí. Nossa, quatro horas de avião. Já, quatro horas de avião. E nós já, os tuaregs, os tuaregs são as castas que existem entre os tuaregs, não é? Os tuaregs mais escuros e os tuaregs mais claros. Em que os tuaregs mais claros escravizam os tuaregs mais escuros, não é? E eu vi isso lá. Sim, sim, sim. Uma coisa... Coisa de... Que é tão... E vi um tipo que disse, eu quero deixar de ser escravo. Que está aí nesse livro. Teve o desplêndo. Dizendo que eu quero deixar de ser escravo e foi bater à porta da União Europeia e disse assim, eu quero deixar de ser escravo. Mas sabes uma cena que... Desculpe-me. E teve o apoio da União Europeia, que o apoiou, contratou e disse assim, ok. Tu vais deixar de ser escravo e nós apoiamos-te. E... E foi assim, e o Ibrahim disse, ok, estou aqui. E entrou uma vez no hotel connosco e que as pessoas olharam para ele e não o criou um livro e disse, não, não, não tenham medo. Falem comigo aqui que eu sou um homem livre. E um dia a União Europeia foi-se embora e ele desapareceu. E ele desapareceu. Desapareceu porque, pessoalmente, mataram. Há uma cena que me incomoda um bocado, às vezes, nos viajantes, é... Porque, pá, o pessoal começa a viajar e apercebe-se essa diversidade cultural que há de uns sítios para os outros e quer ser a pessoa mais tolerante e mais aberta possível. Mas, às vezes, acaba por tolerar cenas que são intoleráveis, não é? Tipo... Isso é... Não sei. Eu tento sempre limpar-me o máximo que posso daquilo tudo que vi, já, não sei. Porque eu tenho... Eu vou ter que escrever. Isso vai ter que ser... Hoje em dia, aquilo que tu escreves passa a um crivo muito grande, não é? Passa a um crivo muito grande. Pessoas que te vão chamar burro, idiota, ignorante, não é? É. Está sempre ali. Antigamente, os jornais tinham outra proteção. Um tipo escrevia. Lá havia um tipo que escrevia uma carta, a dizer, este tipo, não sabe nada. Hoje em dia, com as redes sociais, tu escreves uma... mais narada. Pá, és completamente de... assassinar. E mais, tu vais com outra... Vais para um fotógrafo e vais... Se acompanhas uma ONG a qualquer lado, eu estou a ver o que estás a ver. Não podes ir... Quer dizer, podes inventar. Claro, estão ali outras pessoas, são testemunhos daquilo que tu estás a testemunhar. Estão a ver o que tu estás a ver, não é? Não vai dizer que viste mil pessoas a desfilar pelo deserto. Estão ali contigo a ver a testemunhar daquilo que tu estás a testemunhar. Mas a minha perspectiva de viajar é... Durante os anos 90 eu viajei muita... Era uma altura diferente, eu viajei muito em trabalho, como recordo. E apanhei uma certa perspectiva interesseira no viajar, que é viajar para alguma coisa. Viajar para escrever, ou viajar para... em trabalho, para um livro, para uma reportagem, para uma crónica. Pelo que não sei viajar por viajar. Não sei. Comecei agora há pouco tempo levado pela namorada a viajar por viajar e é muito difícil. Mas o viajar por viajar é um termo um bocado ambíguo, não é? Pois é, não sei. Ou até sabes viajar por viajar e simplesmente o viajar implica uma coisa diferente do que implica para outra pessoa. Há aquela ideia do colecionismo, já estive aqui, 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 dar-me há dias um mapa para eu fazer uma... raspar e dizer o que é onde estive. Ainda está lá fechado porque se percebesse... Do que é que me interessa essa... Porque é que eu faria isso? Ah pá, eu confesso que já fiz algumas vezes, tipo, eu lembro, sei lá, uma vez estava tipo a 25 km de Liechtenstein. Eu pensei, pá, vou lá. E confesso, foi um bocado naquela para saber que já fui ao Liechtenstein. Agora, não retirei nada de especial do Liechtenstein. Eu lembro de estar a caminhar, que é um país muito pequeno, como se sabe, cheio de bancos, invadus, no capital. Eu lembro um dia de estar a caminhar e, pá, e de repente já estava na Suíça. Tipo, é um país realmente... Portanto, confesso que acabei por ir um bocado nessa onda do... Às vezes, hoje, essa ansiedade de colecionar... Eu já estive aqui, 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 aqui... Sim, às vezes pode tomar conta demasiado, não é, dos nossos objetivos. E esse mito que se criou... Ah, não, eu sou viajante, não sou turista. Eu ou sou, ou estou a trabalhar, ou sou turista. Eu não tenho... E, na verdade, não importa assim tanto. Eu me assinei também que, a série coisa da qual já pensei bastante, e já tive essa conversa com alguns colegas viajantes, ou colegas turistas, o pessoal, muitas vezes, tenta usar um bocado como um alto estandarte, tipo, não, não, eu não sou turista, sou viajante. Não importa, mas não sou só palavras, não é? Tipo, estás em um sítio turista, áreas turistas. Eu ou estou a trabalhar. E mesmo quando sou turista, acabo sempre de fazer uma crónica, porque, pá, é impossível, eu tenho tanto para escrever, o que acontece muito tanto... Necessito tanto de retirar, de absorver material, porque tenho que dar outputs para a Crónicas Express, para a Crónicas GQ, preciso. Mesmo quando vou em turismo, tenho que trazer uma crónica, não é? Pode-se, não é? Pois, pois. Portanto, pedi-se, ah, não, eu estou aqui, mas estou... Não, sou turista, quer dizer, vou um fim de semana a Londres, sou o quê? Sou um viajante? Não. Mas também, eu suponho que seja uma cena que te saia bastante natural, não é? Se calhar, tipo, imagina... Não sei se imagina que sabias, por algum acaso, que não ias vender aquela crónica. Se calhar até escrevias na mesma, não sei. Não, pá, só por obrigação, por amor. Pelo amor de Deus, é horrível teres que escrever, não é? Teres que escrever, teres obrigado. Não, pá, teres que escrever, sem ser obrigado, eu recuso. Ok, ok. Teres que escrever, sem ser obrigado, eu recuso. Aqui estão a ver este aqui do país que te vai afundar, no Bangladesh. Já foste ao Bangladesh? Eu nunca fui ao Bangladesh. Pá, estive na Índia lá, estive no Nepal, estive na China. O Bangladesh é... É... A Índia... Levada à extrema pobreza. A Índia que, por si só, já não é exatamente a Noruega, em termos de rica... O Bangladesh adorava ser a Índia. Quer dizer, é um erro, o Bangladesh é um erro, não sei se sabes como é que aquilo foi formado. Porque isto é um ocidental, oriental, não é? Sim, aquilo foi ali, mas depois deram ao Bangladesh, ali, os deltas dos centenas de rios, e borraram-nos para ali. Portanto, aquilo não é funcional, em termos de país. Pelo 170 e tal, criaram ali aquela zona, nos deltas da Índia, rios, e aquilo não pode funcionar, nunca poderá funcionar. É uma cena que eu acho fenomenal, é que é um país que não é muito grande, mas tem, tipo, para aí 200 milhões de pessoas, assim, na cena, não é? Pois, e agora com a subida das águas... Daí o país que se vai afundar. A subida das águas e o gelo dos Himalaias a vir pelos rios, aqueles rios todos abaixo, é impossível. E depois é de uma pobreza atroz, tem tudo o que tem, mau ainda, eu estive naquelas imensas favelas, naquelas slums da... Aquelas imensas slums da... do Bangladesh. E o pessoal lá, como é que... como é que te vê, enquanto... Olha, eu estive lá no Mundial, na altura do Mundial de Futebol. O último? Sim, no Brasil? Brasil, não no Brasil. Foi há... foi em 2016. O Brasil foi até em 2015? Em 2014. Em 2014, sim. Acabou, não havia bandeiras de Portugal e do Brasil e do Capicácio do Ronaldo. Coisa extraordinária. Acabou, mas tu não sabias de onde é que eu vi que eu vi. Pá, é... é Índia, enfim, é Índia para pior, não sei, aquilo é bizarro, não... Eu não consigo, aquilo é... E depois aquela estrada é mil vezes pior que a Índia. Tu estás a morrer a cada três segundos. Leva-te à exaustão, à... a sensação de morte constante. Vais mais... Tens que fazer 300 quilómetros de estrada com o motorista de lado, não é claro. E em cada minuto tu esperas morrer cinco vezes. Ok. Então, aquilo leva-te a uma exaustão de morte constante que... que... que, enfim, não... E depois aquilo tudo é o excesso de poluição, as pessoas intoxicadas pela... pelos resíduos tóxicos das fábricas de tecidos, é... aquilo é uma humanidade levada ao desespero, percebes? Então, tu perguntas-te porquê, porquê isto, não é? É que há ali um... há um sentido de... de... não é um ponto de interrogação sobre tudo, não é? Sim, sim. Porque é porquê isto, porquê? Ah pá, nós... correndo o risco de aparecer aqui um hippie, nós também acabamos muitas vezes por contribuir para isso, não é? Não escuta-me assim, mas... nós... claro, contribuímos nos tecidos, nos navios que vão lá ser desmantelados, aquilo é uma lixeira da nossa própria humanidade, os tecidos que vão lá, as lixeiras que vão ser feitas, mas depois toda aquela gente também, aquela imensa, imensa quantidade de humanos, mas depois também tens aquelas coisas completamente extraordinárias que é, tu sabes o que é que são aqueles slums, aquela quantidade de... o problema dos slums é como tirar ali os dejetos humanos, os dejetos animais, porque muitos deles têm porcos lá e com coisas, naquelas imensas favelas, mas como saem de lá aquelas dejetos a ar livre, um dos problemas de todas aquelas sociedades é como tirar os dejetos de lá, não é? Sim, sim, sim. Sem dizer aquela coisa, aquela chuva a cair, naquele imenso calor abafado, depois de repente fez a sair uma menina em farda impecavelmente branca dali, tu dizes, como é que é possível? ela estar ali impecavelmente fardada para ir para a escola, ali aquela imagem... Sim, sim, sim. Tu tens de estar sempre à espera de ser capaz de se surpreender, não é? Porque se deixas a adormecer os teus sentidos, e é isso que há muitas vezes que as pessoas que viajam muito deixam, que é ficar adormentes, não, com os teus sentidos, nunca, já viram tudo, já sabem tudo, já sei tudo, ou já vi, já vou, já vou, já... Então, já não conseguem perceber o extraordinário, não é? Sim, sim, sim. Desligam o extraordinário para ser a coisa, eu já, eu já, eu já, eu já, e assim, de repente há aquela coisa, aquele calorzão, aquela coisa suja que te deixa ali na mulher, de repente há aquela menina a sair de um daqueles slums, quando tu sabes que é uma umidade suja naquela coisa, como é que... Eu sinto um caso isso, desse hábito, achar que já sabe tudo, pá, de uma maneira que eu acho que até é mais ou menos normal e expectável, que é o que acontece, por exemplo, em Portugal, isto é, porque nós vivemos cá e nós, tipo, já estamos bastante habituados aos modos das gentes, mas eu sei, por exemplo, eu recebo muitos couchsurfers e, pá, eu lembro que eu sou de Valcâmera e, pá, em Valcâmera não há assim muitas coisas para ver, e então, pá, leva-os à Serra da Freita, não sei se já for esta Serra da Freita uma vez, tem lá a Freixa da Miseréla, que é a maior queda d'água da Península Ibérica. Ah pá, e tipo, às vezes, e levo-os para aquelas aldeiazinhas e aparece aquela senhora de bigode que vem do campo e tal, e aí que eu relemo, e ah, isto é interessante, isto é bonito, isto é fixe, porque eu tento ver a minha... Por trás deles. Exatamente, e senti isso também, eu vivi em Birmingham, em Birmingham, em Inglaterra, uma cidade que não tem nada especial, mas quando eu recebia os meus couchsurfers e eu ia levá-los a caminhar pelos canais, aquilo lá tinha 1.5 vezes o número de canais de venezes e tudo mais, e acabava por conseguir ver mais essa realidade que está lá, mas à qual nós nos habituamos bastante. Pois há outra coisa que é a tua capacidade de reagir a certas coisas, então aí, por exemplo, o sismo, o sismo, nós fomos fazer o sismo no Nepal. Há no Nepal, houve um sismo, 4 anos e 5. Depois é muito interessante ver como é que as pessoas reagem a muita coisa. Eu tive muita reportagem de... Nos anos 90 fiz muito cenário de guerras, as coisas todas e tal. Agora, fomos ao sismo no Nepal e pronto, o sismo não tinha acontecido, íamos lá nos estrosos, nas aldeias destruídas e tal, ver aquela gente, como aquela gente reage e tal. É um país muito interessante do ponto de vista, as pessoas têm um outro esquema mental. Como não foram colonizados nunca, não houve colonização, têm outra perspectiva da vida, não têm uma estrutura mental burocrática ocidental, nunca tiveram uma estrutura ocidental lá. Sim, 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 claro. Enfim, nesse aspecto é muito interessante o sismo do Nepal, mas estávamos lá, quase a vir e de repente... O que é isto? É um sismo, um sismo 7.8, que é uma coisa... não estás bem a ver. Ao contrário do que começou a pensar, depois que estava cá fora num jardim do hotel, nós estamos a viver nesse dia. E ao contrário do que se pensa, o sismo não é assim, cá fora num coisa, a terra rondula, não é? Assim me disseram, fiquei muito surpreendido. Ele faz aqui uma impressão no ouvido interno e eu vou tentar tirar o código do telemóvel para filmar. Ainda consegui filmar e depois, feito estúpido, aparece-se a rir agregalhada, agregalhada, a rir, 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 a rir. Aquilo era um hotel em que estavam jornalistas, alguns e tal, e ver as reações diferenciadas das pessoas, os nepaleses, sentados, tranquilos e tal. E depois, um jornalista de Al Jazeera a chorar e a querer ir para casa, não sei o quê, e tira-me daqui, tira-me daqui, tira-me daqui. E as diferentes reações que as pessoas têm é o pânico e, de repente, há uma coisa que é diferente de um ataque, que é, tu não sabes se aquilo é o sismo primeiro, se é o primeiro, se é o grande, se o grande vem e... Estás sempre à espera de ver-me. Não, tu não sabes, ao contrário dos filmes, que faltam 10 minutos para acabar, se aquilo é o big one, ou se o big one vem e tu não sabes, não é? Sim, sim, sim. Então, tens de manter a calma, o que é que podes fazer? Aguenta-te, a bomboca, não é? E, então, tens de estar ali, o meu companheiro estava um bocado, manteve-se calma e tal, mas, bueno... E depois, tem um tipo comigo, italiano, acho que a parte negra dos olhos, ele abriram completamente, calou-se, teve dois dias sem falar, não abriu a boca, dois dias, nada, certo? E depois, houve bem aqui umas 100 réplicas, assim, nas duas horas seguintes. Que era uma coisa, nós estávamos de carro para o aeroporto, liguei para Lisboa a perguntar, para o jornal a perguntar se queriam que eu ficasse, e eles disseram, não, vai embora, não, não acrescentas nada. E o pessoal, como é que lidava? Porque, pá, foi muito... Sim, ligaram para cá, todos... Após o primeiro, quero dizer... Mas o pânico e tal... O pessoal lá é completamente... Como é que eu explico? Eu, quando me apanhei no avião, o polícia da Alfangas pediu-me desculpa por causa do sismo. Foi. É uma coisa diferente, lá, uma mentalidade diferente. Agora, o barulho de um prédio com... a partir, um prédio com... prédio mesmo, prédio, com fundações e com arame, com cimento e partir por dentro é uma coisa que faz um barulho, e depois é uma coisa que torce e parte, e quando um prédio partir, é o que faz, e tu faz de um carro, que tem aquelas centenas de motorentas à tua frente, e há uma réplica, e as botas caem todas, caem todas, caem todas, caem todas assim, parece que há assim uma mão que faz assim, e depois, a minha vida, a ir chorar, e eu no carro, eu te filo várias assim, mas isto foi grande! O meu medo era passar um desbaste naqueles... Dos túneis. Dos viadutos. Sim, sim, sim. Ou se quando vais para um filho desses, ou tens, tens que levar um espírito que é, um, pode-te acontecer qualquer coisa, dois, não te vai acontecer nada. Pode-te acontecer esse espírito, senão... Prepare for the worst, expect the best, assim, assim... quem vai para esse sítio tem filhos de bebês tem coisas entra em pânico eu costumo pensar numa análise porque eu acho que às vezes uma pessoa que se aventura por sítios menos habituais às vezes leva com mais vou dizer a palavra elogio talvez do que é merecida por exemplo, quando fui para a África a probabilidade de morrer se calhar é um em mil por exemplo, portanto acaba por ser um cálculo um cálculo bastante está-se bem, estou disposto a arriscar um milésimo de probabilidade o que é que pode adivir dos outros 999 mil pode adivir ter este tipo de experiência e realmente há um risco há um risco calculado eu estou neste momento sempre disposto que todos os nossos tropas na República Centro-Africana quero ir, não consigo, não tem ninguém para ir nem coisas não tens ninguém que é nenhum fotógrafo por exemplo sim, mesmo os fotógrafos depois tens que ser um fotógrafo que tenhas alguma eu não posso ir com nenhum fotógrafo que conheça que não sabe a quem reage depois depois quero ir para outros lados mas não há quem há muitas coisas dessas que eu acabo para ir porque ainda pago dinheiro para ir mesmo para os jornais hoje em dia os jornais não têm dinheiro essas coisas reportagem de guerra é uma coisa caríssima imagino veis para lá para arranjar-se um carro e para pagar-se um tp contigo e um guia e não sei não se esquece é uma coisa brutal isso é uma coisa que você me intrigou um pouco é os fixers onde é que se arranja um fixer uma base de dados de fixers não, os fixers estão lá são jornalistas como tu? não, os fixers não os fixers quando os tipos estão lá para gerar mas conta uma alta que te arranja contatos não, estão lá isso era esse lá estão lá nos hotéis acaba por aparecer há sempre um tipo que conhece um tipo que resolve o problema ok, ok são os tipos que precisam de dinheiro e que estão lá para arranjar é o é o é o Zé Rasca que lá anda e que precisa de coisa então é o mas se fazeres uma reportagem de guerra dá-te aquela repara aquela aquela desmolina não atualmente não é atualmente há os tipos que estão lá nos locais e que são que já estão passados e estão morados ou tens as grandes organizações que mesmo assim protegem os as suas pessoas altamente como a CNN tem lá um ou outro tipo aos locais e ter-nos bem bem protegidos ter uma outra situação mais ou menos perigosa ouvei-me ao sul uma situação em que estava um jornalista dentro de um um carro foi atacado e é muito raro isso já acontecer os tipos de oizis do daish apanhar mas jornalistas do CNN era melhor quer dizer gostavam gostavam de apanhar não é e tanto é que apanham às vezes mas não é já eles não não se deixam pá e tens uns tipos de facto que estão lá vivem lá mas é uma vida miserável que os tipos têm e depois já não conseguem vender as imagens ninguém quer aquilo ok quem é que quer passar imagens de combates ok é raro é raro já não vejo isso em televisões estás a ver agora na CNN o ataque final àquela última àquela última reduto e é um tipo que está de facto a fazer aquelas imagens dos ataques ao último reduto do daish é um tipo que anda para lá com eles e pá vê-se agora e depois acaba desaparece a guerra desapareceu desapareceu dos telejornais ninguém quer saber do Iêmen não vês nada também talvez será porque há menos guerra hoje em dia do que eu digo pode ser mas também não vês a miséria nem a pobreza nem a fome que ninguém quer ver apá eu tenho a ideia que só vês mas também não é por isso é porque nós não queremos este é um momento em que as pessoas se fecharam em que os países se fecharam e não querem saber do outro o momento de empatia em relação ao outro terminou estamos a ver uma época em que há os nacionalismos os ismos todos em que o eu é a época dos países que estou a fechar não quero saber dos migrões não quero saber dos refugiados não quero saber muito menos quero saber dos outros países aqueles movimentos que se viram nos anos 90 e 2000 da solidariedade aviões carregados tudo e mais alguma coisa há agora um pequeno movimento em relação à Venezuela mas é só por uma questão ideológica de querer mandar abaixo o Maduro não sei se será que vê com obviamente nós temos vários aspectos da nossa cultura ocidental que são fenomenais em termos de liberdades individuais e tudo mais mas eu sinto um bocado que nós vivemos muito o eu tu és importante tu és boete especial tu és espetacular e esse individualismo se calhar às vezes pode acabar por tingir um bocado por exemplo eu sempre tive a ideia que que os portugueses eram super tolerantes e super abertos e tudo mais quando veio esta vamos dizer que 2015 foi um momento pivotal na altura da crise dos refugiados era quando se falava mais mais e nessa altura eu comecei a ver no meu fim de facebook ah pá cenas eu acho que uma pessoa obviamente tem o direito de ser contra a vinda de um refugiado mas depende um bocado da razão que a pessoa vai apresentar se a pessoa me cerca não quer isso porque não quer receber escória aí eu já não aceito tão bem esse argumento porque não é um argumento todo é até um ataque não sei se isso não tem a ver um bocado com lá está tipo o eu eu sou o importante as redes sociais mudaram muito o conceito que as pessoas expõem-te sim não é tínhamos a ideia que éramos um povo tolerante agora as redes sociais nunca tivemos esses problemas basicamente nunca tivemos assim a maior parte da migração que nós temos é de países cristãos e uma pessoa até pode não ser cristão de maneira nenhuma mas ainda assim isso fazer que lhe faça um bocado de espécie pessoas que não partilham da mesma cultura em termos da religião por exemplo portanto eu acho que basicamente é fácil uma pessoa ser tolerante quando nem sequer é confrontada com qualquer tipo de problema em relação a isso não diria isso eu o racismo é das coisas mais que a minha impressão me faz não posso outra coisa que tem a ver é com com os medos das apropriações culturais coisas religiosas isso a Europa teve algumas eu acho que teve algumas algumas pode ter cometido alguns erros quando permitiu a questão de guetos e de não aculturações porque neste momento a Europa está cheia de guetos culturais e religiosos que agora não se não vai dar sabe o que é que há de fazer com aquilo não é na França na Bélgica sim sim em Mercéia aquilo é um problema mas o que é que tu podias fazer porque se é um como tu obviamente sabes é delicado porque também não estás a proibir as pessoas juntarem num determinado bairro com pessoas cuja cultura é delicado mas e agora? desculpa? e agora? exato eu não estou a dizer que estou na posse da solução ideal a questão é que partiu logo no princípio que era delicado e agora tem esse problema nas mãos e a Europa vai ter esse problema nas próximas décadas bastante grande para resolver mas enfim isso já é o tipo de viagem que estamos aqui a fazer é verdade olha muito obrigado Luís foi importante mas deixa-me só para terminar só uma coisa sabes qual foi a viagem mais interessante que eu fiz na vida foi a que é a que se refere foi uma viagem de concordo à volta do mundo e aí se você chegasse a andar de concordo dei-me a volta ao mundo como é que foi? foi foi Lisboa-Lisboa em 33 horas sem parar? não tínhamos que parar fizemos paragens e na altura era tínhamos que fazer escalas de 90 minutos era obrigatório os aviões para acerem e então foi Lisboa-Lisboa porque porque a Air France achou que foi melhor para a Air France porque fazia logo ali aquela que as primeiras um lag de Atlântico porque o avião não podia passar muito por em cima da terra porque ia destruir a onda de choque ia destruir as casas por baixo portanto ele tinha que andar essencialmente para a Oceano portanto fizemos Lisboa República Dominicana República Acapulco Acapulco Guama Guama Bangkok Bangkok Bahrein Bahrein Lisboa e entravemos para o Guinness eu estive no Guinness a sério a sério não sei saídas de todas que já não o voo comercial tem sido o recorde o voo comercial mais rápido sempre porque iam lá 80 pessoas 80 passageiros e foi uma viagem interessantíssima porque levantava voo o Mach 2 a tripulação de topo da Air France dá caviar e vinho tudo bem eu descia eu chegava lá estava uma pessoa a fazer você foi convidado lembraste não tinham que levar um português quando saiam daqui tinham que levar um português e eu estava não eu estava a discutir com um diretor do público na altura e estava numa discussão qualquer no gabinete dele e a secretária liga e diz assim Zé preciso saber quem é que vai ele estava em voz alta e eu disse assim vou eu vou eu e ele disse vai Luís Pedro e continuava a discussão e no final da discussão dizia onde é que eu vou vais dar uma volta ao mundo não concordo ah claro vai sempre é sempre uma série de coisas que foi sempre assim não sei quem é que vai e eu fiz assim vou eu onde é que vais não vou para onde vais fazer a festa é do forcado não sei lá sempre para tirar para a frente muito obrigado eu é que agradeço no meu livro de motas também lá custarás claro obviamente isso está à venda no site da AMI da Assistência Médica Internacional ainda há livros para vender acho eu ok fiz portanto já sabem enquanto não cheguei esse livro das motas tenho aqui toda a esperança do mundo com fotos de um dos mais renomados fotógrafos o Alfredo Cunha cidadão de portugueses e quanto a nós em casa até para a semana e já sabem podem se conhecerem alguém que tenha histórias espetaculares para contar o meu Instagram Pedro on the road mandem mensagem e teria todo o gosto e ler o livro dele que é fantástico obrigado das suas palavras leiam o meu livro já agora também podem comprar em daquiali.com eu quando as outras pessoas têm livros eu tento não falar do meu que é para não roubar um bocado a ser mas vale a pena eu li-o de enfiada e obviamente fiquei contente de teres gostado eu gostei mesmo verdadeiramente porque como eu tenho aquela linguagem um bocado mais como quem fala que é mais coludado deixei-te se calhar a gás não vai curtir gostei gostei muito bem até para a semana até para a semana tchau tchau